Pessoal, muito legal essa questão aqui do dispositivo, né? Das informações, realmente muito legal mesmo. E vamos dar continuidade agora? Bom, vou fazer uma coisa. Eu vou voltar para o projeto que nós estávamos. Isso aqui eu não vou nem enviar junto, tá, pessoal? Porque isso vai ficar a cargo de vocês, tá? Já tem uns exemplos prontos aí. Você pode usar o que tem aí no teu próprio computador, tá bom? Bom, pessoal, é o seguinte. Desculpa. Hoje, então, domingo, dia 17, 4 e meia, 13 e meia da tarde. Estou aqui ainda trabalhando mais umas videoaulas para vocês. Vou mostrar, então, alguma coisinha a mais para vocês agora. Vai ser o seguinte. Eu quero mostrar, então, aqui para vocês agora o uso de combo box. Combo box e datas. São coisas aí que os alunos têm me cobrado, me pedido, né? Então, eu já vou fazer videoaulas. Eu já vou matar aqui dois coelhos com uma tacada só, tá? Vamos adicionar aqui uma nova multi-device form aqui. Então, esse cara aqui vai ser para... Até vou mudar aqui já o name dele aqui. Vai ser, então, fm e combo box e datas, tá? Combo box e data. Eu já vou dar o nome aqui, td, ucombo box e data. Já vamos matar as duas coelhas... Os dois coelhos com uma tacada só, tá? Eu até vou pegar esse meu... Esse meu... Toolbar aqui. Veja que nós temos que esse aqui é um toolbar. Certo? Vamos copiar esse cara aqui. Já vamos colar esse cara aqui. Certo? E também já vamos pegar esse outro aqui. Veja que é esse toolbar dois aqui. Copiar. E já vamos colar ele aqui também. Ok. Beleza. Então, esse aqui vai ser para data, tá certo? Então, como que a gente vai fazer esse cara aqui? Vamos adicionar aqui agora um... Deixa eu ver o que poderia estar adicionando aqui. Acho que vou fazer com um list box mesmo. Para ser mais prático aqui para vocês. Deixa eu dar aqui um alinhamento ao client aqui. Certo? Então, esse aqui é para... Vamos adicionar aqui item aqui. Então, aqui então... O que você poderia fazer? A gente poderia adicionar vários itens aqui. Por exemplo, esse cara aqui... Eu não quero... Esse cara aqui eu não quero que tenha nada. Então, é só para mostrar como vocês podem ter o controle total. Esse cara aqui, eu quero que fique vazio. Ficou como se fosse um... Né? Esse cara aqui também eu quero que fique vazio. Aqui, ó. Vamos adicionar vários aqui. Esse cara aqui eu também quero que não tenha nada. só para deixar o espaçozinho ali. Certo? É mais uma forma que vocês têm para ajeitar isso aqui. Então, o text, esse cara aqui deixamos, então... Certo? E datas em que a gente pode fazer com que... Aqui, no test settings, ele fica descentralizado. Ok? E aqui então, por exemplo, pessoal... Vamos supor que eu tivesse aqui uma lista de cursos, tá? Eu tenho aqui uma lista de cursos. Aqui então... Lista de cursos. Ok? Eu tenho aqui uma lista de cursos. Aqui dentro, eu vou colocar aqui um combo box, ó. Um combo box. Ó. Dentro dele. Vamos só alinhar esse cara aqui à direita. Opa! Aqui o alinhamento dele, colocamos à direita aqui. Right aqui. Ok? Ficou aqui à direita. E aqui a gente poderia, por exemplo, botar aqui... O cara escolheu um curso, por exemplo, né? Lista de cursos. O cara poderia escolher um curso. Então, aqui tem um lines, né? Itens aqui. Então, vou botar aqui, então, um curso. Então, de Java, de Delphi, de PHP, de Android, iOS... Enfim, o cara ia botar aqui vários cursos aqui, né? Algoritmos, etc. Tá? Beleza. Ok? O que vai acontecer aqui, pessoal? Qual que é a minha ideia? A minha ideia, então, é fazer com que esse listbox 5 aqui... Então, mostre... Me mostre, então, aqui o curso escolhido. Então, a gente poderia botar aqui assim, curso escolhido. Certo? Ou deixar vazio e daí a pessoa depois poderia escolher o curso. Tá? Depois, a gente pode fazer a mesma coisa envolvendo data. Daqui, então, escolha uma data, por exemplo. Escolha uma data. Certo? E aí, a gente iria colocar a data aqui embaixo. Mais um aqui. Data escolhida. Vamos apagar esse cara aqui. O text aqui. Apagamos. Beleza. Vamos começar com esse cara aqui, dos cursos, né? Então, no momento que no evento onChange, ou seja, veja só, não é no evento onClick, no evento onChange, ou seja, quando for alterado aqui o combo box, então, aí a gente vai fazer com que esse outro aqui, como é que é o nome dele? Esse aqui é o listbox item 5, né? O listbox item 5, listbox, quanto vale o espaço, item 5, ó. Esse cara aqui, a gente vai fazer com que ele receba, então, ponto text. Ele vai receber, então, o que? O curso escolhido, né? Então, a gente pode até escrever aqui alguma coisa, certo? Bom, vamos fazer isso. Já vamos formatar. Vamos usar o format. Format, assim, vocês já aprendem uma coisinha a mais aqui. Certo? Em que eu poderia, então, escrever o seguinte, por exemplo, curso escolhido. Escolhido. Ok? E aqui, então, a gente usa o format. Colocamos aqui o porcento para S aqui. A gente já trabalhou aí em vários cursos. A gente ensinou isso aqui para vocês. Colocamos aqui os colchetes. Então, aqui a gente vai pegar o meu combo box, certo? O meu combo box. Veja que, como é que é o nome dele aqui? É combo box, né? O meu combo box 1. Então, combo box. Eu só tenho esse aqui, por enquanto, ponto itens. Certo? Qual que eu vou pegar? Certo? É o item index. Então, pegamos aqui e pegamos aqui o combo box, de novo, ponto item index. Beleza. Vamos testar já esse cara aqui. Vamos testar esse aqui, por enquanto, aqui no Delphi mesmo, para ficar mais fácil aqui. Ah, ele não vai rodar, porque eu esqueci de chamar, né? É, eu esqueci de chamar esse cara aqui. Então, vamos lá. Vamos fazer chamar ele aqui. Vamos vir aqui, use unit. Certo? E esse cara aqui, então, a gente vai chamar. Vamos lá no Ctrl C, Ctrl V aqui para ser rápido o negócio aqui. Ok? Ctrl V. Ctrl D para alinhar. Então, aqui é FRM, esse cara aqui, né? F12, como é que é o nome do nosso formato? É FRM combo box data. Ok, então, vamos lá. FRM, FRM combo box data. Ok. Ctrl C. Jogamos esse cara para cá. Ctrl V, Ctrl V e Ctrl V. Vamos nos certificar que aqui no options aqui, aqui no forms aqui. Nossa, vejo que está tudo. A esquerda. Aí fica ocupando um espaço desgraçado, que na hora de carregar, ele iria carregar tudo, né? E não é este o objetivo. Vamos vir aqui. Vamos lá. Ah, sim, esse aqui nós vamos ter que testar ele no aparelho, né? É, vamos ter que testar ele no aparelho, porque aqui eu não consigo testar. Aliás, até posso testar. Vamos rodar esse cara para cá. Vamos voltar esse combo box para cá. Aí ele vai rodar diretamente ele. Vamos ver aqui. Rodou diretamente ele. Pegamos aqui um curso, um curso escolhido DELF. Certo? Ou seja, até aqui, perfeito, né? Show de bola. Então, agora vamos à questão aqui da data. F12. Então, aqui para a data, nós temos um T-Date-Edit, ó. Está vendo aqui? Aqui, ó. T-Date-Edit já foi colocado aqui dentro desse componente aqui. Em que, veja que ele pegou já por default aqui a data de hoje. Certo? E aí a gente vai fazer com que ao clicar em uma data, inclusive isso aqui é bem interessante, pessoal. Porque automaticamente, se você selecionar aqui, ele já abre aqui. Aqui, ó. Ele já abre aqui para você selecionar dessa forma aqui uma data. Então, já é um componente pronto. Para isso, facilitando aí muito aí a sua vida. Tá ok? Beleza? Bom, vamos fazer assim. Na próxima videoaula, a gente finaliza isso aqui. E já testamos aí, tanto no Android quanto no iPhone. Um grande abraço, até mais e tchau.